Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita deliciosa para o seu almoço ou para o seu jantar, ótima se você quer emagrecer, se você quer mais saúde. Essa minha receita não vai nenhum tipo de farinha, não tem glúten, não vai leite, não vai ovo, você vai amar com certeza, é muito fácil de fazer, é econômica e a família inteira vai adorar, muito deliciosa. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida e saudável, você vai amar o canal, então aproveita se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho um dia novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, é Robo Nutricionista, Patrícia Leite também. Vamos começar a nossa receitinha aqui, lembrando que os ingredientes, a quantidade e a informação nutricional, como sempre, vão ficar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixo. Então, vamos começar aqui, vou ligar minha frigideira e vou botar o azeite para começar a aquecer aqui e refogar a cebola, que é o primeiro ingrediente que eu vou colocar aqui. Se você adora essas receitas, que são uma refeição completa para o almoço ou para o jantar, já deixa a sua curtida e me conta se você tem hábito de fazer tortas salgadas, bolos salgados... Se você tem alguma receitinha especial, já deixa aqui para mim embaixo, aqui nos comentários, qual o seu sabor preferido, que de repente eu venho e faço aqui mais receitas para você. Vamos esperar isso aqui cozinhar primeiro. Lembra de que eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre os benefícios do azeite, como usar o azeite para cozinhar no dia a dia da forma mais segura e mais correta. Tem um vídeo falando dos benefícios da cebola, o que acontece se você comer cebola todos os dias, que a cebola é ótima para imunidade, para o intestino. Então, eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Vamos esperar essa cebola ficar mais refogadinha, porque vai dar um gosto especial, e aí eu já volto, espera aí. Então, agora a cebola já está refogadinha, vou acrescentar aqui na cebola um pouquinho de páprica. Essa minha páprica é uma páprica doce, isso não quer dizer que ela tenha açúcar, tá? Ela só não é picante, nem defumada. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre o que acontece se você comer páprica todos os dias, a páprica é ótima porque é uma boa fonte de vitamina A, um potente antioxidante... Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Vou acrescentar aqui o nosso espinafre, vou colocar ele aqui e vou dar aquela refogadinha boa nele aqui também. A princípio parece que não vai caber tudo aqui, mas depois que a gente coloca a tampa e ele começa a murchar, dá tudo certo. Então vou botar o espinafre aqui, vou colocar a tampa, vou colocar um pingo d'água aqui só para ele não grudar nem nada, né? E aí eu vou colocar um pouquinho de sal aqui também, porque o sal vai ajudar ele a murchar mais. O sal grudou aqui, olha, ele vai ajudar a murchar mais um pouquinho aqui e vou botar um pinguinho de água aqui só para garantir que não vai queimar nem nada, né? É só para ele ajudar a murchar. Vou colocar a tampa aqui, e por enquanto eu vou deixar aqui até ele ficar bem refogadinho, e aí eu volto com o restante dos ingredientes. Espera aí. Gente, é impressionante, não é? Como o espinafre murcha. Então, por isso que a gente coloca bastante assim. Está com um pouquinho de líquido aqui, não tem problema, pode ficar uma sopa, não é? Claro. Eu vou esperar... Aí eu vou pegar os outros ingredientes, vou tirar isso daqui, que eu preciso mesmo que isso esfrie. Não que precise, não é? Mas é bom. E aí eu tiro isso daqui e já vou adiantando as coisas. Espera aí. Então, eu organizei tudo aqui. Para fazer a base da nossa torta, eu vou usar aveia em flocos, só que eu tenho um puro do gato aqui para ela ficar uma torta cremosa, sem leite e sem ovo, desculpa, nem nada. E sem leite também, não é? Porque eu estou usando aqui o leite de amêndoas. Eu aqueci ele, dá para ver, não é? E eu vou hidratar a minha aveia primeiro aqui, com o leite de amêndoas. Vou até pegar a mesma espátula que eu usei aqui com... Para fazer o espinafre, porque depois eu vou misturar tudo mesmo. Então, a gente hidrata bem aqui e depois a gente tampa, está meio aguado ainda, está vendo? Mas, olha... Vou botar água... Hidratar aqui, olha, bem, misturar para ficar tudo mais ou menos coberto. E vou pegar a tampa mesmo da frigideira, da panela, e vou deixar aqui uns 5 minutos para saber, a aveia absorver um pouco o líquido. Eu usei o leite de amêndoas, você pode usar o leite de amendoim, pode usar o leite de aveia mesmo, ou até mesmo o leite de vaca desnatado, se você quiser. Mas eu usei o leite de amêndoas aqui para manter esse tema vegano, essa torta é vegana e muitas pessoas me pedem receitas veganas e saudáveis. Então, eu trouxe essa aqui, vamos esperar uns 5 minutinhos se hidratar, depois eu vou misturar o restante, que é super fácil. Espera aí. Olha, então já passaram aqui uns 5 minutinhos, eu vou acrescentar os outros ingredientes aqui ao nosso preparado. Já vou colocar logo aqui o espinafre, não é? Que a gente tinha separado aqui, esperando dar uma amordada. Então, o espinafre e a aveia aqui, deixa eu já começar a dar uma misturadinha aqui. Eu vou colocar mais algumas coisas para temperar e para dar um ponto de massa mesmo, não é? Senão fica muito... Tem graça mesmo. Então, vou botar aqui um pouquinho de azeite. Vou ac... Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal, não é? Também falando mais do benefício do azeite, já falei antes, não é? Mas vale a pena ressaltar. Vou acrescentar aqui um pouquinho de curry. O curry, na verdade, é uma mistura de especiarias. Então, ele costuma ter cravo, costuma ter cúrcuma, costuma ter vários tipos de pimenta diferentes. É uma opção muito interessante, porque você consegue, em um tempero só, vários ingredientes super benéficos para a saúde. Eu tenho um vídeo falando mais sobre o curry, os curry podem ser diferentes também, dependendo da proporção de ingredientes utilizada. Eu vou deixar aqui embaixo esse vídeo falando mais sobre os curries diferentes e como escolher melhor um curry. Lembra sempre que o ideal é que tenha só os temperos mesmo, sem ter sal adicionado, conservantes... Eu tenho um vídeo aqui falando mais e eu vou deixar para você. Vou botar aqui então um pouquinho de sal, não é? Porque até agora não tinha sal nenhum. O sal grudou aqui um pouquinho. E vou botar aqui um pouquinho de fermento de bolo. Aí a gente vai dar uma misturada boa nisso tudo aqui. E a gente vai levar para assar, num forno a mais ou menos 180 graus. Na volta eu te falo quanto tempo levou, a massa fica super bonita, está vendo? E é super interessante quando a gente hidrata antes a aveia, porque ela já fica... Entra já no forno mais macia. Se a gente misturasse tudo e botasse ali, não ia dar uma consistência de torta, ia ficar... Ia ficar cozida, claro, mas ela não ia ter ficado hidratada. E quando você mordesse a aveia dentro dela, ia ficar um pouquinho al dente. Não fica ruim de forma nenhuma, mas assim vai ficar mais cremosa. E parece até que a gente colocou ovo, está vendo? Engraçado. Então agora sim, a gente vai levar isso aqui lá no forno para assar aos 180 graus, não Que nem eu falei antes, e na volta eu vou te falar quanto tempo levou. Você pode levar sim, ou você pode incrementar com um pouquinho mais de ingredientes aqui por cima, para ficar com uma cara mais bonita e trazer mais benefícios. Eu vou fazer uma decoração aqui, que também vai combinar muito com o sabor dela e vai dar uma complementada. Então, olha... A gente dá uma alisadinha aqui, para ficar mais bem estripuído, não é? Gente, o cheiro está maravilhoso, de curry com páprica. E eu vou colocar aqui o nosso tomate, para dar uma enfeitada, trazer mais benefícios e, enfim, não é? Ajudar também aqui nos ingredientes. O tomate é super rico em beta-caroteno, em licopeno, então uma ótima adição. Eu vou colocar uns tomatinhos aqui, depois eu levo isso para assar e já volto, está bom? Espera aí. Olha, gente, mais ou menos uns 20 minutinhos para essa delícia ficar pronta. Não tem ovo, não tem que se preocupar com ovo, assar... Então, é realmente o tempo de secar tudo e ficar tudo cozido. Vem cá, que eu vou experimentar um pedaço e vou cortar para você ver a textura. Vem cá. Então, olha, eu vou cortar um pedacinho aqui. Vou cortar com a colher mesmo, que eu acho que vai ficar mais fácil. Faz aí na sua casa, que você vai adorar essa delícia. Todo mundo vai amar. Olha isso, gente. Espera aí que faltou um pedaço aqui da porta. Olha isso, gente, essa torta salgada. Olha que delícia. Olha, vou cortar um pedacinho aqui para você ver a textura melhor. Faz aí na sua casa, que todo mundo vai amar. Olha isso, gente. Olha que maravilha. Faz aí. Lembra que eu tenho aqui no canal duas playlists de receitas veganas, uma doce e uma salgada. Essa receita vai lá para a minha playlist de receitas salgadas. Me conta o que você vai colocar aí para incrementar, se você vai colocar, de repente, milho, berinjela, abobrinha por cima. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha, porque vai gostar quem precisa. Vamos ampliar essa corrente do bem, que é esse que eu quero aqui com o canal. Eu estou com água na boca, gente. Hum! 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 Obrigado.